Olá, sejam bem-vindos ao Favoritos do Ano, com nossas roupas festivas. Podem mostrar? O seu não tem efeito. Hoje a gente vai compartilhar com vocês aqueles produtos, aquelas coisas que fizeram o nosso 2022 mais especial, melhor, enfim. Aquilo que marcou o nosso ano. Então, se você gosta de vídeos de favoritos e você gosta de retrospectivas, continue assistindo, porque vai ter muita coisa legal nesse vídeo. E favoritos tá, assim, misterioso, porque a pessoa chegou aqui... Ele só viu um e tá assim, cadê os outros? É, cadê os outros? Cadê os outros? Eles estão todos aqui. Ah, então pode começar, amor. Eu vou começar? Mas eu vou começar sem surpresas, porque, assim, eu escolhi os meus favoritos num crescendo. Num crescendo, ok. De mais óbvio ao mais misterioso e do menor para o maior. Pra mim já tá tudo misterioso. Nossa, olha ela, gente. Clickbait. Então tá, eu vou começar com o favoritos bem clássico do canal e clássico, Lu Ferreira, porque ele tem lilás, não pega não, tá sujo, menino. Eu não limpei pra fazer esse vídeo, simplesmente captei ele ali. E eu uso tanto esse vans. Cara, é a pura verdade, porque, tipo assim, ele tá sujo, velho. É isso, tá usado, né? Usadão. Usadão, né, cara? E, assim, eu lavo muito esse tênis, porque como ele tem lona, tipo, creme, aparece sujeira, né? E como eu uso muito, eu já lavei ele várias vezes. Eu comprei vans no início desse ano e eu nunca tinha tido desse modelinho. Mas esse é um modelo super clássico, né, da vans. E aí, como eu reparei que eu tava, assim, eu só gostava de sapato de enfiar no pé, eu falei, talvez eu devesse testar esse vans. Porque eu sempre achei estilosinho, assim, mas eu achava que não era muito pra mim, gente. Eu usei tanto, mas tanto esse tênis, que eu comprei um preto. E eu uso muito os dois. O preto tá ali na área pra lavar. Eu achei que você escolheu o preto. O preto não é... Eu já sei, um favorito vai ser o vans. Eu peguei esse, porque esse foi o primeiro. Ah, entendi. Entendeu? E, assim, ele é incrivelmente versátil pra ser, sabe, um tênis quadriculado, lilás e branco. Tudo bem que lilás, pra mim, é quase um neutro, né? Eu uso ele com todas as cores de roupa. Inclusive, a gente vai viajar e eu falei, eu vou usar esse tênis na estrada, porque ele vai combinar com a minha mala inteira. Então, assim, gente, vans, sapato só de enfiar o pé. E ele é confortável? Ele é muito confortável. Tem um tempo que não tem vans, cara. Na primeira vez que eu usei esse modelo especificamente, esse roxo, porque o preto não aconteceu isso, ele me incomodou um pouco nessa parte do elástico. Aí eu vi que tinha, tipo, um acabamento meio grosseirão, assim, dei uma lixada, cortei e customizei. E aí passou, assim. Agora, aqui, ele é mega confortável. E a gente pegou o hábito na pandemia de tirar o sapato pra entrar em casa. É verdade. E ficou mais prático ainda, né? Ficou ainda mais prático, porque, mano, eu pegava a sandália, tem que sentar aí. Em 2022, eu não quero amarrar meu sapato. Eu quero só enfiar uma coisa e ir com o pé. Vamos ver o que 2023 vai trazer pra nós. Tô um passo de ficar andando descalço. Mas, gente, tô muito fã desse modelinho da Vans. Preciso me segurar pra não querer outros, porque, sabe, assim, é tão prático e tão gostosinho de usar, que se pudesse, eu só usava isso. Foi, definitivamente, o sapato que eu mais usei esse ano. Meu primeiro favorito. É o seguinte, galera. Esse negocinho aqui é um microfone... Isso é muito legal mesmo, né? Sem fio, portátil. A gente queria comprar um microfone desse tipo aqui. A gente já usa um aqui, que é o que a gente tá usando. A gente usa a lapela pra gravar os vídeos pra vocês. Mas ele é um tramolhão, cara. É, tipo, a gente... Ele é aqui, ó. Um transmissor e um receptor. Desse tamanho? Não, um transmissor e um receptor. É do tamanho do negócio, ó. E pra gente falar os dois e gravar os dois, são quatro desses e mais um gravador. É. A DJ lançou, não sei se foi no meio do ano, mas lançou esse microfone lapela sem fio. Olha que teteia, gente. Uma teteia. Uma teteia, cara. É uma palavra ótima. É o bicho. É muito gracinha. É muito gracinha. É muito bem feito, muito bem pensado, cara. Não, e essa história de ser essa caixinha que carrega nessa vibe meio dos fones sem fio, assim. É, é tipo isso. Não é? É, total. A capinha carrega eles também, né? A capinha carrega, cara. A capinha. E assim, ela tem, obviamente, você vê aqui, ó, quando você abre, ela te dá um indicador de carga aqui, ó. Aqui tem quatro. Então, ela tá, teoricamente, com 75% da carga. E tudo tá carregado. O que que é legal, cara? Vou mostrar pra vocês. Ele tem um receptor que é desse tamanho. E aqui é uma lapela. E aqui é outra. O que que é legal? Quando você tira, as lapelas, elas já ligam. E aí você liga. Ah, esse aqui também já liga. Tá? Ele já liga. E já conecta. Não tem que conectar, né? Não tem que apertar. Você não tem que apertar botão nenhum, gente. É muito prático. É inteligente. É tipo, dã. É inteligente. Ele liga o microfone, ele quer usar, vou ligar, né? É inteligente. Aí você coloca isso aqui no topo da sua câmera. O transmissor, você coloca... Você pode colocar ele assim pra fora. Pode colocar ele pra dentro. Ele tem uma imã, cara. Que é super poderoso, cara. Mas assim, no pano ele fica, cara. Você pode pular à vontade aqui, ó. Tá aqui. Eu tenho que colocá-lo aqui, obviamente, né, gente? Pra ficar mais perto do rosto. E aí ele vem com uns acessórios que é tipo assim... Ah, eu vou gravar num lugar que venta muito. Você coloca esse pelinho de gato aqui que chama... É o que dá uma zoada no rolê, né? É, ele não vai ficar tão bonito, né? Vai ficar ao microfone do Silvio Santos. Mas ele vai... Com essa sua roupa, então. Ah, tem mais. Ele tá com um suporte aqui pra você colocar na sapato da câmera. Tá vendo aqui, ó? E aí você pode colocar um suporte pra ligar no Android. E um outro suporte pra ligar num iPhone. Isso aqui é uma entrada da Lightning. Você liga no celular, você liga na câmera. E você grava com um som de altíssima qualidade. O som realmente é muito bom. A gente testou de várias maneiras isso. Foi muito divertido isso, Térgio. E outro detalhe. Ele grava o som. Ele manda o som pra câmera ou pro celular. E ele grava também na memória interna que ele tem aqui. Então você tem um backup aqui do som do áudio. Importantíssimo ter backup de áudio. A gente aprendeu isso a muitas custas desse canal. Mas assim, o que é mais legal, cara, é que é tipo assim... Opa, tirei aqui do meu negócio. Guardei. Ele já vai carregando. E a bateria dele dura pra caramba. DJ é foda, né? DJ é. Tudo quanto a... A gente já teve tanto favorito do DIY nesse canal. Imagina. Já, é pra te ensinar a nós aí, cara. Já tô antecipando porque eu usei pouco ainda. Eu achei ele meio afobado. É. Mas eu tenho certeza que... Vai ser meu favoritão. Cheque em seis meses depois. Meu próximo favorito, gente. É um favorito que eu preciso ilustrar aqui. Que é o Projeto Piloto Podcast. Ah! Te surpreendeu? Ah, essa agora você tirou da manga, hein? Você tirou da cartola. Negócio é o seguinte, gente. Quando eu fui escolher os favoritos, eu fiquei muito em dúvida. E eu confesso que eu fui até no meu feed do Instagram pra ver o que eu fiz esse ano. Porque eu não conseguia pensar em coisas pra eu escolher, assim. Foi um ano que eu acho que a gente teve outras coisas que marcaram muito. E uma delas foi o Projeto Piloto voltar, né? Em gravação física. Porque, assim, quando a gente tava gravando durante a pandemia, cara, não tava rolando tanto, assim. Eu tenho uma questão com coisas online que eu falo que eu sou psiana, não consigo... Mas, assim, eu realmente... A gente não consegue se conectar com as pessoas tanto no online, né? É diferente quando você tá presencial. Mas aí, quando a gente voltou a gravar, né? Depois que a gente se mudou pra cá e que a gente voltou a gravar... Gente, foi de longe o projeto que eu mais amei ter feito esse ano. Deu bastante trabalho, né? A gente... Eu não sei se vocês repararam que os primeiros episódios tinham um cenário de um jeito. Aí foi mudando, né? A gente com a produtora, a gente foi melhorando. A captação foi melhorando, a edição foi melhorando, né? Foi um processo de aprendizado pra todo mundo envolvido. Inclusive pra gente que... Os convidados, né? Então, que a gente passou a poder trazer pessoas muito legais e muito fora da nossa bolha, assim. É muito legal receber amigo no podcast, porque é legal estar com amigo em todo lugar, né? Então, obviamente, sempre que algum amigo tem aí algum projeto, alguma coisa que é legal compartilhar, É muito bacana poder trazer, mas principalmente conhecer pessoas novas, pessoas incríveis. A gente conheceu gente tão legal. A gente conheceu gente tão legal. Incrível, né? Incrível. Paula Carrossela, enfim. Foram só 12 episódios, mas sinceramente pra mim parece que foram muito mais. Eu estou arrepiada enquanto eu falo disso, porque eu tava sentindo muita falta de ter conexão com pessoas. E foi esse projeto que me permitiu fazer isso, assim. E até de uma maneira meio que, digamos assim, obrigada pelo trabalho. Porque eu tenho essa dificuldade. Eu sou uma pessoa muito introspectiva na vida real. Eu tenho dificuldade de me conectar com pessoas, de trocar mais com as pessoas. E querendo ou não, no Projeto Piloto, é tipo, bom, então a gente precisa conversar, né? É uma grande troca, né? É uma grande troca. Então, eu acho que assim, pra mim foi muito, muito importante. Foi muito bom. Eu espero que vocês tenham ouvido algum episódio. Eles estão todos no Spotify e aqui no YouTube também, no canal do Projeto Piloto. Mas foi o meu projeto favorito desse ano, assim. Foi um projeto que me fez crescer muito, me fez conhecer pessoas incríveis. E sempre ao lado da Thaís, né? Que é minha amiga, que foi super importante no meu ano também, até na nossa mudança, né? Sim, sim. E, enfim, é um projeto que eu amo e que eu estou muito entusiasmada pra continuar no ano que vem. Nossa, amor. Vou te falar, cara. Aí, agora você vai pegar um trocinho aí, hein? É, agora como é que vai ficar, Leonardo? Ah, e aí? Como é que vai ficar aí? Qual que é seu favorito? É, 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 é. É, 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 é. É o microfone. Depois dessa aí. E aí, e aí? O que você trouxe? Eu vou pegar lá fora, que a gente está secando. Olha, ele inventou um favorito. Não, a gente te falei já. Olha ele chegando com esse favorito. Eu adorei. Esse favorito aqui é do naipe do Vans. Do Vans, é. Isso aqui é o seguinte, cara. Esse, no meu aniversário, ela ainda chegou e me deu... Tava frio, né, cara? Tava muito frio. A gente passou muito frio aqui. Ela me deu esse... Aniversário em setembro. Esse, como é que chama isso aqui? Pensa quem é essa. Moletão. Esse moletão. Mas ele é um moletão diferente, cara. Ele é meio fofinho. Ele é carneirinha gostosa. É, ele é fofinho. Da Boluvo, cara, que é uma marca que... Você falou aqui que é dos filmmakers aqui de São Paulo. As pessoas... Eles, os fundadores da marca são... São... É. São cineasta, filmmaker. É, e é Boluvo Productions. É. Tudo tem essa coisa de... É... Go out, make some memories. Tá vendo? É uma onda meio Boluvo Productions. É. É uma onda meio de cinema, assim, de vídeo. Eu fiquei viciado nesse negócio. O Zodiac Índia também. É. Mas essa friaca dessa cidade que não faz calor quase nunca. Porque é muito gostoso. E é muito bonito também, cara. Sabe quando você coloca uma roupa e fala assim... Ah, essa roupa. E eu me senti assim quando eu colocava aqui. Inclusive aqui dentro de casa. Entendeu? Quando fazia muito frio. Porque ela é quentinha. E muito fofinha. E, enfim... Gostei muito. E, assim, nessa friaca de São Paulo, cara... Um agasalho bonitinho, gostoso. Você se sente confiante. Você se sente assim mais também, sabe? É tipo assim... Pô, eu sou um surfista, eu vou usar o quê? Roupa de surf, sabe? Eu sou o quê? Um videomaker, eu vou usar roupa de videomaker. Sabe? Você se sente representado. Entendeu? Então, eu gostei muito desse presente. Ah, adorei. Que favorito foi um presente que eu dei. Sim, amor. Ah, arrasei. Você trouxe aqui o seu favorito, então? Vou pire isso. Tá bom. Tá filmando? Tá filmando. Sério? Sério. Não tô vendo pontinho vermelho. É que nesse negócio não dá pra ver pontinho vermelho, mas tá filmando. Não, não. Que maneiro, tchau. Bom, como vocês puderam perceber, a gente trouxe aqui o favorito da Bibi. E aí, quando a gente foi pensar no que a gente traria da Bibi, eu acho que é a coisa que vai marcar esse ano, assim. Tipo, ah, lembra aquele ano que ela pirou com o Pokémon? Pois é. Foi o que aconteceu esse ano, gente. Pokémon entrou na nossa vida, porque entrou na vida da Bibi. Essa daqui é a Vulpix, que ela ama. Esse é o álbum que ela guarda as cartinhas dela de Pokémon. Que tá... Já sim, amor, vou te falar. Já tá quase... Olha, cara. Esse álbum é chique, tem cartas que a gente comprou lá em Dubai. Quando a gente se mudou, a Bia, antes de começar as aulas, né, a gente se mudou no meio das férias de julho, e aí a gente colocou a Bia na colônia de férias da escola em que ela ia estudar, pra chegar no primeiro dia de aula, e ela já conheceu o lugar, já tá um pouco mais ambientada, já que todo o resto ia ser novo pra ela. E aí, um dos garotos que estava na colônia de férias gostava muito de Pokémon, falava de Pokémon o tempo inteiro, e aí ela chegou em casa e falou, mamãe, você conhece Pokémon? Eu falei, filha, conheço. Tipo, há muitos anos, Pokémon existe aí, ó, minha filha. Ah, porque não sei o quê. Aí ela começou a mostrar interesse, aí descobriu que existia carta Pokémon, aí pediu carta Pokémon, aí descobriu que existia o desenho, começou a assistir o desenho, e aí foi. Aí é o pronto, virou. Exatamente, agora temos Pokébolas em tudo quanto é lugar, a gente dividia até no podcast da Fabi Santina, que ela gostava de comprar as bolinhas Pokémon, lembra? Lembro. E engraçado é o seguinte, ela tinha bolinha Pokémon há mais tempo, isso lá de Belo Horizonte. É verdade, mas não dava muita bola. Ela sabia o que era, ela achava que era um bichinho, achava até um bichinho bem mais ou menos, não dava bola. Depois que ela descobriu o Pokémon, ela passou a ser viciada nas bolinhas, enfim, agora sabe a história de todos. Todos os Pokémons. Qual a habilidade, ela usa uns termos. O que é o Pokémon da água, o Pokémon de energia, o Pokémon de fogo. É, e eu acho que isso é interessante porque marca uma mudança muito grande na vida dela, que ela agora consegue entender histórias mais complexas, né? Tipo, o personagem tem uma motivação, ele evolui, ele é treinado, né? As histórias até então eram muito lineares, muito basiquinhas, e eu acho que ela começa a entender coisas um pouco mais complexas, o raciocínio dela começa a funcionar de outra maneira, né? Assim, então eu tô achando muito interessante, assim, que agora ela tá indo pra essas coisas que a gente lembra da nossa infância. Então, tipo, Harry Potter, Pokémon, são coisas que eu lembro e que a gente pode curtir junto com ela de novo, né? Assim, e agora é muito mais legal porque eu posso comprar as coisas. Tô doido pra chegar à fase do Star Wars, que aí ela... Ela tá chegando, ela tá na fase do Harry Potter e Bruxa, só lembro de mim assistindo Jovens Bruxas, a Carol Pinheiro deu pra ela de aniversário um livro manual, não sei que é da Bruxa, cara, ela tá alucinada com o negócio. Ela fez o pêndulo, gente. Ai, eu lembro muito disso. Enfim, é muito divertido, né? Mas 2022 foi o ano em que a Bebia descobriu Pokémon. Tô contando os dias pra dar um videogame pra ela. Acho que ainda não é hora. Mas já tô, sabe assim, olhando os preços. É, né? Agora outro. Recebidos. Recebidos? Misterioso. Recebidos? Recebidos. A gente não faz esse vídeo há, tipo, uns 5 anos. Outro favoritos misterioso de você? Olha, eu vou te dar dicas. Você também gosta muito. Eu só tenho porque você tem. É algo que eu queria há muito tempo. Tempo na tela! É algo que você tem porque eu tenho. Não, não fica, não fica. Não bota essa pressão em cima de mim, não, que eu não consigo pensar, não. Nesse momento, comenta aqui embaixo o que você acha que é. Vai! Foi tão enigmática. Foi muito enigmática. Chuta. Um, dois, três. São Paulo. A cidade de São Paulo. Gente, eu tô num nível que eu olho pra calçada com um símbolozinho, assim, aquele símbolozinho, assim, e falo, ai, que lindo que tem o símbolo da calçada, essa cidade é demais! Mas, gente, é isso. Eu fui olhar, assim, sabe, o meu feed, fui ver até os vídeos que a gente gravou esse ano, e eu falei assim, gente, não tem coisa nenhuma aqui. Meu 2022 é o ano que eu mudei pra São Paulo. São Paulo não tem outra coisa, assim, eu queria há tanto, tanto tempo morar aqui, é uma cidade que eu sempre gostei. Chegamos a São Paulo, gente, bateu até, assim, uma emoção no avião, vou te falar, tinha tanto tempo, que a gente não vinha pra cá trabalhar. E agora que a gente vive aqui, é claro que... Acho que tem uma história aqui agora, né? Tem uma história aqui, mas eu digo assim, é claro que toda cidade tem um lado negativo, né, e um lado positivo. Então, não é que eu não veja os lados negativos. A qualidade de vida que a gente tá tendo aqui, nossa micro bolha, né, obviamente, é uma cidade muito grande, existem muitas maneiras de se viver em São Paulo, mas a gente conseguiu planejar a nossa vida no lugar que a gente escolheu, a escola que a gente escolheu pra abrir e tal, de uma maneira que a gente faz muita coisa a pé, que é uma coisa que lá em BH a gente não fazia mesmo. Tudo bem que até o relevo da cidade não colabora, né, BH é uma cidade montanhosa, não é assim tão simples sair caminhando por aí. Mas, não, mas dependendo da região que você mora, a gente morava bem no pé da serra. A gente morava bem perto, é. Eu passo no mercado depois de, sabe, fui num compromisso e aí eu passo no mercado. Eu falo mercado e não supermercado mais, porque é assim que se fala em São Paulo, mercado, eu achava isso engraçado. Praças, cara, eu vou te falar uma coisa. Praças, a gente vai nas praças, nos parques. A gente usa mais a cidade, sabe? Eu falei várias vezes esse ano, assim, com amigos e tal, que, nossa, parece que eu tô viajando. Mas eu acho que é por isso, assim, porque a gente tem uma vida aqui de andar mais. E como a gente não é daqui, então tem muita novidade. Então você tá andando e vê, olha, isso é assim, nossa, isso é diferente. É isso, sabe? Eu vejo a padronagem da prefeitura na calçada e falo, oh, que legal. A cidade oferece pra todo mundo, cara, muito lazer, muitas opções pra você se exercitar, muita praça pra você caminhar, pra aproveitar. A gente vê as pessoas usando mais a cidade também, né? É. Você corre no minhocão, você tem a sua galera que corre no minhocão. É. O pessoal... Vou proibir, né? O Léo tem um grupo do WhatsApp da galera do Cachorroódromo da Praça que ele frequenta com a Matilda. Sabe assim? Com certeza esse é o ano que São Paulo, né, entrou na minha vida, que a gente se mudou pra cá, que eu realizei esse sonho, eu sempre sonhei em morar aqui. E tá sendo muito bom pra mim, tá sendo... Realmente eu tô me sentindo muito bem aqui, tô gostando muito da vida que a gente tá construindo aqui. E tô animada, né, porque tá por vir aí. Sim, sabe o que é mais legal, cara? As coisas já tão meio que se encaixando aqui na nossa rotina, então já tá ficando... Mais fácil, né? Tá ficando mais fácil. Porque esse momento de transição é bem difícil, assim. A gente teve meses muito difíceis aqui. E tipo assim, teve um sábado que eu quis fazer cinco coisas, consegui fazer três, porque eu não tinha noção das distâncias, do que fazer, de como é que ia ser, sabe? Aquela coisa assim... Passamos perrengue. É, a gente passa, a gente vai se ajustando a essa nova realidade. Mas, cara, cidade é incrível. Aquilo que você falou, eu sinto muito, parece que a gente tá viajando. Às vezes a gente viaja, a gente viajou recentemente agora, e eu falo assim... Ah, ok. A minha cidade também é muito legal. É isso, sabe? Eu acho que BH tem muita coisa legal, mas a gente se identifica muito com São Paulo e com o estilo de vida que a gente tá conseguindo ter aqui, com as pessoas que a gente conhece que moram aqui. Então eu acho que veio na hora certa e tô muito feliz de estar aqui. Sim, eu também. Você tá sem graça de mostrar esse favorito agora? Não. Sabe, eu só fiquei pensando que ano passado um dos meus favoritos foi a vacina, sabe? Eu falei, como que eu vou superar isso? É verdade. Não, aquela também foi sofrida, gente. Aquela foi doida. Aquela foi doida. Todo mundo ficou... Nossa, como eu já me não lembrei disso. Foi um favorito extra. A gente chorou. A gente chorou. Mas, enfim, esse aqui, cara, é o meu favorito. Posso dizer também que eu não tô há muito tempo com ele, mas tô usando bastante, bastante. Esse aqui é um MacBook Air M2. Ele é muito, muito levinho. Pega aqui pra você ver. Muito levinho, muito fininho, muito portátil. E já tem uns, sei lá, dois ou três anos que eu não tenho um notebook, cara. Eu tentei concentrar tudo no iPad, mas eu amo o iPad. Ele é muito legal, divertido de usar, mas tem algumas coisas que... Tem limitações. Tem limitações, é. Tipo assim, eu tô viajando, quero comprar um arquivo grande, mandar pela internet uma coisa que a gente gravou. O iPad, cara, é um sofrimento. Mas tem um outro lado que é o seguinte. Eu me acostumei muito com os aplicativos de mobile e de iPad. E muitos deles agora a gente pode usar no MacBook, cara. Até no computador mesmo, né? Isso foi um fato determinante pra eu... Foi a gota d'água. Foi a gota d'água pra falar assim, ah, não quero esse tringol mais, não. Pronto! Pronto, cansei. Enfim, mas eu ainda chego e toco na tela desse aqui de vez em quando. Eu também faço isso com o meu. Tem um computador muito gostoso de usar. A tecla dele é uma delícia. Esse... Esse touchpad aqui, na minha época, né? Ele tá um pouquinho sujo aqui. Na minha época, não era tão grande assim, não, cara. Como é que é grande? Na minha época, ótimo. O último que eu tive... E esse negócio de desbloquear, que é só você meter o tempo? Esse negócio é muito legal, cara. É muito doido. É doido. É tipo o filho de um notebook antigo com um iPhone, né? Essa geração celular. Doido demais. É muito legal. E assim, eu tenho um desktop aqui e tô pensando seriamente em tirar esse desktop. Esse computador é bem capaz. Assim, ele dá e sobra porque eu preciso. E ligar ele no monitor grande também e usar ele como, meu Deus, que toco. Tem muita gente que faz isso, né? Coloca no suporte, assim. Ele, ele fica como suporte. E aí, o bom é que, tipo, você não passa aquela história de, tipo, putz, esse arquivo não tá aqui. É, exatamente. E, tipo assim, cara, eu já tô sentindo que essa compra aqui foi uma das mais acertadas desse ano. Um dia de equipamento e tal, porque eu tava passando muito perrengue, cara. Tava difícil de trabalhar. Tava difícil de trabalhar, ainda não. Me ajuda que eu te ajudo. Aí, não tava... Ele não tava te ajudando. Não tava me ajudando. Eu tava querendo muito, mas ele não tava me ajudando. Tô falando by pet. É, gosto muito, mas, cara, não tem jeito. Eu tentei, eu tentei botar na minha cabeça que um ia substituir o outro. Fiz, me esforcei ao máximo pra que isso acontecesse, mas não aconteceu. Então, estou de volta. O bom filho da casa torna. Então, peguei de volta no notebook. E agora, adeus, iPad. A gente é velho, amor. A gente não é dessa geração dos touch, dos pequenininhos. Não, eu gosto de olhar no computador. Eu, com um negócio desse, ainda quero um mouse do lado. É esquisito. Eu quero um mouse. Eu quero, entendeu? Segurar. Um mouse, com aquele mousepad, né, cara? Um mousepad que foi dentro da bolsinha do notebook também. A planeta que eu mate. Você usa mousepad até hoje. Eu quero um mouse pro meu. É isso. Pessoal, esses foram os nossos favoritos de 2022. E, como sempre, a gente quer muito saber quais foram os seus favoritos. Comenta aqui embaixo o que mais marcou o seu ano. E a gente quer aproveitar esse vídeo pra agradecer a sua companhia ao longo desse ano. E a gente tá muito feliz com a programação que vai chegar aí no ano que vem. Boas festas e até 2023. Um beijo e até lá.